O dia do educador físico foi lembrado nesta faculdade de São Luís com uma série de atividades. Nada mal começar logo cedo com uma caminhada nas primeiras horas da manhã. Estudantes e professores percorreram os corredores do prédio com muita animação. A ação que recebeu o nome de Viva Educação Física trouxe na programação ainda aulas de luta, aqui técnicas de taekwondo e dança, uma agitada aula de zumba para mexer o corpo. É isso que o profissional da educação física faz, lutando para que todas as pessoas continuem ativamente com suas atividades e ainda mais, conquistando uma fase madura, de maneira autônoma e independente. A dança é uma atividade muito importante dentro da educação física, movimenta todo o corpo e tem sido procurada cada vez mais nas academias. A dança é uma atividade física importantíssima, primeiro pela socialização, primeiro a música sempre remete a boas lembranças e torna o ambiente e um clima muito gostoso. Hormonalmente também deixa as pessoas mais felizes, a dança é incrível. No Brasil, o Dia do Educador Físico é comemorado o primeiro de setembro, por coincidir com a data de sanção da lei federal que regulamenta a profissão de educação física no país. Praticar qualquer que seja a atividade é de extrema importância, por vários fatores. Ter saúde, modela o corpo, levanta a autoestima. Mas sempre é bom lembrar que deve haver o acompanhamento profissional. E acompanhamento do profissional é fundamental, porque é um indivíduo que estuda, é um indivíduo que passa horas estudando para entregar o melhor serviço e que você faça tudo de maneira correta e que seus resultados sejam sempre saudáveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho